Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da SLC Agrícola, referentes à 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos observar aqui, começando pela base anual do 4T23 contra o 4T22, depois faremos a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 21,8% de 2.322.000 para 1.816.000, uma queda de 505.189. Lucro bruto reduziu 76%, lucro operacional passou de um lucro de 333.144 para um prejuízo de 97.154, ebítida passou de 385.836 para um ebítida negativo de 34.936, aqui negativo, variação de menos 420.772. Ebítida ajustado subiu 3,9%, resultado antes dos tributos passou aqui de 110.000 para um resultado negativo aqui, um prejuízo de 297.135, variação de menos 407.150. E o lucro aqui passou de 112.000 no 4T22 para um prejuízo de 142.328, aqui no 4T23. A margem bruta reduziu 16,64 pontos percentuais, margem operacional caiu 19,69 pontos percentuais, margem ebítida caiu 18,54 pontos percentuais, margem ebítida ajustado subiu 9,14 pontos percentuais e a margem líquida recuou 12,66 pontos percentuais de 4,83% para menos 7,83%. Números não muito bons aí, do 4T22 para o 4T23, destaque aqui para a queda de receita, e também aqui, operacional, saiu de um lucro para um prejuízo. Vamos ver aqui, brevemente, o que aconteceu, porque aqui o resultado antes dos tributos aqui, também está negativo. Então, vamos olhar um detalhe aqui, bem brevemente, do 4T22, nós fechamos aqui com o lucro operacional de 333.144, E aqui no 4T23, fechou com prejuízo, né? Vamos um pouquinho mais para cima aqui, então, observar que a receita aqui passou de 2.322.000, e teve uma queda de receita aqui, ó, 1.816.000. E os custos, reduziram um pouco, porém não muito, né? De menos 1.765.000 para menos 1.683.000, então a receita caiu bem mais aí, né? Com isso, o lucro bruto fechou aqui de 557.000 para 133.000, então já foi um baque bem forte, né? Aí, adicionando aqui, ó, despesas, vendas gerais, administrativas, reduziram um pouquinho aqui, de menos 218.000 para menos 215.000. E aqui saímos de outras receitas operacionais para despesas de menos 9.487.000, e equivalência patrimonial de menos 9.414.000 para menos 5.832. Com isso, fechou aqui, lucro operacional de 333.000 para um prejuízo de 97.154.000. O resultado financeiro líquido melhorou, porém aqui, despesas financeiras continuam aí bem elevado de menos 223.129 para menos 199.981. Então, aqui, fechou com um resultado positivo antes dos tributos no 4T22, e aqui fechou no vermelho, né? Menos 297.135. Observando aí que a queda da receita impactou bastante, já fechou aqui negativo no operacional, e fechou aqui negativo também no resultado antes dos tributos em função aí de despesas financeiras, ok? Resultando aqui no 4T23, com prejuízo de 153.000, e atribuído aos sócios, menos 142.328. Vamos continuar aqui, então. Vamos ver agora aqui do 3T23 para o 4T23. A receita recuou 13,5% de 2.100.000 para 1.816.000. Um recuo de 283.714. Lucro bruto caiu 77,2%. Lucro operacional passou de 414.965 para um prejuízo operacional de 97.154. Variação de menos 512.119. Ebítida passou de 472.336 para um ebítida negativo de menos 34.936. Variação de menos 507.272. Ebítida ajustado subiu 36,9% de 491.913 para 673.376. Um aumento aí de 181.463. Por isso eu acho interessante observar sempre o ebítida e o ebítida ajustado aí em conjunto com o resultado operacional, ok? Resultado antes dos tributos passou de 224.000 para menos 297.000. De um resultado positivo, lucro para prejuízo aqui. Variação de menos 521.167. E o lucro passou de 164.827 para um prejuízo de 142.328. Variação de menos 307.155. Margem bruta recuou 20,56 pontos percentuais. Margem operacional caiu 25,10 pp. Margem ebítida recuou 24,41 pp. Margem ebítida ajustado subiu 13,64 pp. E a margem líquida caiu 15,68 pp. Passando de 7,85% para menos 7,83%. Então aqui, tanto na base anual quanto na base trimestral, números aí bem complicados, hein? Vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, a receita caiu 4,2% de 9.518.000 para 9.122.000. Uma queda de 396.310. Lucro bruto caiu 16,3%. Lucro operacional caiu 22,8%. Aqui fechando no positivo, 2022 para 2023. Ebítida caiu 19,7%. Ebítida ajustado menos 13,1%. E o lucro reduziu 29,3% de 1.267.000 para 895.600.000. Menos 371.858. Margem bruta caiu 4,17 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 5,11 pp. Margem ebítida caiu 4,57 pp. Margem ebítida ajustado menos 3,07 pp. E a margem líquida menos 3,5 pontos percentuais de 13,32% para 9,82%. Aqui, números todos positivos, porém aí, olho nas variações negativas, hein? Números melhores aqui, porém, né? Não podemos ignorar que, observando aqui, base anual, base trimestral, as variações foram bem negativas, além de alguns resultados negativos aqui, hein? No 4T23, que não foi muito bom. Então, isso aí, obviamente, não favorece o valor das ações. E essas variações negativas também aí, podem também não favorecer muito o valor das ações, né? Embora resultados positivos aí, em 2023, 2022, porém, variações negativas aí, normalmente aí, acabam trazendo uma certa correção, né? Para o valor das ações. Então, vamos monitorar tudo isso aí. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,02. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$18,83. PL, últimos 12 meses, 9,32. Um PL, ok. Abaixo de 10 é um PL bom, ok? Então, a ação não está cara, com base no PL. Porém, aí, olho nos resultados que estão encolhendo um pouquinho aí. Então, um PL aí entre 5 e 10, ok. Então, tem muitas empresas com PL aí que está chegando no 7, né? Batendo 5 aí, não está caro. Porém, olho no mercado aí, economia global, as condições climáticas, né? Ainda mais pelo segmento da empresa aqui. PSR, 0,92. PSR está, ok, abaixo de 1. Interessante. PVP, 1,69. Valor patrimonial por ação, R$11,11. Estamos pagando 69,4% a mais aqui. Estamos pagando R$18,83 por uma ação que vale R$11,11, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui não está elevado. Entre 1 e 1,5 eu acho mais interessante. De 1,5 para 2, ok. Acima de 2, acho um pouquinho mais elevado. Mas aqui, ok. Desde que ela entregue aí bons resultados, tudo certo. Retorno sobre o patrimônio líquido, 18,2%. Um retorno bom, acima de 15%. Interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$5,197,000 para R$4,927,000. Capital social realizado. Não teve alteração aqui do 3T23 para o 4T23. E as ações aqui, elas basicamente aí permanecem onde estavam, né? Houve aqui um split, uma ação para duas. Então, tecnicamente aí está a mesma coisa. Tem mais ações agora, né? Então, não houve aí, de fato, emissão de novas ações. Foi apenas um split aqui. Valor de mercado, R$8,347,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 6,9%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$199,981. Vamos ver aqui, então, a alavancagem. Está em 1,3%. Pelo EBITDA, últimos 12 meses, considerando dívida líquida de R$2,779,000. E um EBITDA, últimos 12 meses, de R$2,154,000. 1,3%. Está média aí a alavancagem. Pelo EBITDA ajustado, está um pouquinho menor aqui. Está em 1%. Sendo dívida líquida R$2,779,000, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses, de R$2,708,000. Pelo patrimônio líquido, está em 56,4%. Sendo a dívida líquida R$2,779,000, com o patrimônio líquido de R$4,927,000. Vamos ver aqui a DRE resumida, então. 2022 para 2023, a receita caiu 4,2%. Os custos aumentaram 1,8% de menos 6,387,000 para menos 6,501,000. Um aumento de menos 114,384, aquela famosa combinação aí, que não é muito boa, né? Queda de receita, aumento de custos. Com isso, o lucro bruto caiu 16,3% de R$3,131,000 para R$2,620,000. Uma queda de R$510,695,000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 5%. Outras despesas, receitas operacionais, no caso receitas aqui, caíram 40,3%. Equivalência patrimonial, variação aqui negativa de menos R$285,000. E o lucro operacional caiu 22,8% de R$2,505,000 para R$1,935,000. Uma queda de R$570,202,00. Resultado financeiro líquido aumentou 1,7% aqui. Despesas financeiras de menos R$699,468 para menos R$711,276. Um aumento de menos R$11,808,00. Resultado antes dos tributos caiu 32,2% de R$1,805,000 para R$1,223,000. Uma redução de R$582,000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação positiva aqui de R$183,167,00. Fechou 2022 com lucro de R$1,336,000 para R$937,889,00 em 2023. Uma queda de 29,8% ou menos R$398,843,00. Atribuída aos sócios controladores de R$1,267,000 para R$895,600,00. Uma queda de 29,3% ou menos R$371,858,00. Vamos ver aqui a variação do valor das ações então. Elas começaram em 2024 valendo R$18,35. Com base na cotação R$18,83,00, um ganho de R$0,48 ou 2,6% a mais. Um ano antes elas valiam R$21,32,00. Com base na cotação R$18,83, uma queda de R$2,49 ou menos 11,7%. Elas começaram em 2023 valendo R$20,88,00 e fecharam o ano valendo R$18,82,00. Uma queda de R$2,06 ou menos 9,9%. Então aqui estamos vendo que ela acumula uma queda de 11,7% de um ano para cá. E observando aqui os números, a receita acumula queda de menos 4,2% aqui. 2022 para 2023, lucro bruto menos 16,3%. Lucro operacional menos 22,8%. Resultado antes dos tributos menos 32,2%. E o lucro aqui menos 29,8% e menos 29,3%. Então eu acho importante observar aqui que o resultado antes dos tributos está com menos 32,2%. E o lucro menos 29%. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$20,88. Deu uma animadinha aqui, janeiro, R$23,00, R$24,00 ali. E aí foi corrigindo, né? Aqui Selic aí, animando o mercado aqui mais questões globais também. Ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço aqui dos R$19,00, né? Vamos ver aí a passagem destes números neste período todo aí. Vamos observar aqui do 4T22 para um T23. A receita subiu 32,4% de R$2,322,00 para R$3,074,00. E o lucro de R$112,00 para R$538,904,00. Muito bom aí. Um aumento de R$380,9%, margem muito boa, R$17,5%. Do um T23 para o dois T23, a receita caiu 30,7% e o lucro reduziu 38%. Receita de R$3,074,00 para R$2,130,00. E o lucro de R$538,904,00 para R$334,196,00. Margem 15,7%. Do um T23 para o três T23, a receita reduziu 1,4% e o lucro caiu 50,7%. Receita de R$2,130,00 para R$2,100,00. E aqui o lucro de R$334,196,00 para R$164,827,00. Margem 7,8%. E aqui menos 7,8%. 4T23, já observamos aí 3T23 para o 4T23, que era de receita e o lucro aí virou um prejuízo. Então vamos ver aqui os seis meses também. Observando aqui no gráfico, uma tendência de baixa aí de receita, ok? Lucro também. Vamos ver aqui por semestres. Vamos lá. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 24,7% e o lucro reduziu 97,4%. Receita de R$5,204,00 para R$3,917,00 e o lucro de R$873,00 para R$22,499,00. Margem passou de 16,8% para 0,6%. Bastante volatilidade, hein? Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$3,705,00 para R$3,917,00 e o lucro de R$48,415,00 para R$22,499,00. E aqui do 1S2022 para 1S2023, receita de R$5,813,00 para R$5,204,00 e o lucro de R$1,219,00 para R$873,00, e a margem passou de R$21,00 para R$16,8%, bem baixinha aqui. 2S2023, 0,6% aqui, zigue-zague, bastante volatilidade aí, sazonalidade também. Vamos ver aqui os 12 meses então, é importante também observar aí os anos, 2020, 2021, 2022. De 2020 para 2021, a receita subiu 63,3% de R$3,873,00 para R$6,324,00 e o lucro de R$488,00 para R$1,00, e a margem aqui muito boa de 12,6% para 16,8%. É importantíssimo ver aqui que a margem vem desacelerando nesses períodos aqui. De 2021 para 2022, a receita subiu 50,5% e o lucro 19,3%. Receita de R$6,324,00 para R$9,518,00 e o lucro de R$1,062,00 para R$1,267,00. E aqui já observamos 2022 para 2023, está aqui no gráfico, estamos vendo aqui o auge de receita, um crescimento bastante expressivo aqui entre 2019 e 2020. Vamos ver aqui no gráfico, sempre importante correlacionar aí, de aqui a 2020 para 2021, as ações subindo aí, bem em conjunto aqui, com o movimento observando aí receita, lucro. Então é importante correlacionar tudo isso, porque se a receita começar a cair, o lucro começar a cair, existe resiliência aqui no mercado financeiro. Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à empresa. Muitas variações negativas aí, apesar de indicadores bons aqui, um PL bom, porém temos que sempre avaliar as variações negativas, as quedas, né? Porque o mercado aí tende a fazer a correção, né? As correções necessárias. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí Tchau, tchau.